Os pontos positivos sobre o banco da Ecoval é que ele tem uma conta realmente bem completa, tem uma boa saúde financeira, tem uma boa nota no reclame aqui e ele com bastante frequência tem investimentos muito interessantes de LCAs e normalmente costumam ser as melhores taxas de rentabilidade da renda fixa. Os pontos negativos é que nele você não tem um cartão de débito e isso realmente faz bastante falta para quem quer usar a conta para o dia a dia e nele você também não tem um programa de pontos, que é um grande ponto negativo para essa conta.